Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agro Negócio. Muito obrigado pela sua companhia e muito bom dia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o preço da rouba do boi. Vamos falar também sobre a grandeza do agronegócio brasileiro. Vamos comentar sobre uma multinacional que se une ao projeto Juntos Pelo Agro para levar capacitação a pecuaristas do Brasil, Bolívia e Paraguai. Você vai ver como anda a colheita de milho e eu vou ter uma conversa sobre o primeiro encontro nacional da pecuária de decisão que traz imersão na pecuária inteligente e de resultados. O programa Agro Negócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado do boi gordo. Com a menor demanda de matéria-prima por parte dos frigoríficos devido ao baixo consumo no mercado interno, o mercado físico do boi gordo segue com suas negociações se concretizando próximo dos R$ 315,00 por arroba. No entanto, cresce as ofertas de balcão próximo a R$ 310,00 por arroba. Os valores citados são preços médios, dependendo da necessidade do frigorífico, das características dos animais e para onde vai a carne, os frigoríficos pagam mais pela arroba. Na B3, na Bolsa, o vencimento para outubro de 2021 fechou cotado em R$ 311,25 a arroba, com desvalorização de 0,5% no comparativo diário. No mercado atacadista de carne bovina de São Paulo, as vendas continuam fracas, porém, as sobras e devoluções de mercadorias foram menores, mas, no mais, o mercado anda de lado com a carcaça bovina cotada em R$ 19,00 o quilo. A expectativa agora é com a chegada da primeira semana de setembro. E agora vamos falar um pouquinho de economia. Vamos falar sobre a grandeza do agronegócio brasileiro. Não há dúvidas de que o agronegócio brasileiro é um dos mercados mais fortes da economia do nosso país. Somente no ano passado, o setor registrou uma participação de 26,6% no produto interno bruto brasileiro. Segundo cálculos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA, da Exalc USP, todos os segmentos da cadeia produtiva do agro brasileiro tiveram alta no ano passado. Há, contudo, ainda mais espaço para crescer. Nesse cenário, transações de M&A, sigla inglesa para Margers and Acquisitions, ou simplesmente fusões e aquisições, aparecem como alternativa de expansão interessante. Ao longo do ano passado, foram fechadas 39 transações de M&A no setor do agronegócio. De acordo com o levantamento da KPMG, houve um aumento de 21,8% em comparação ao ano anterior. Os negócios fechados envolvem toda a cadeia do agro. Frigoríficos, revenda e distribuição de insumos, fertilizantes, produtos florestais, açúcar e álcool, laticínios e sementes. Já no primeiro trimestre deste ano, houve 18 transações, praticamente a metade do registrado no ano passado inteiro. São indicativos de que o mercado está mais do que nunca aquecido. E agora, eu vou conversar com Carlos Godoy. O Carlos Godoy, ele é gerente de marketing da Biogênesis Bagó. E nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre o trabalho que a Biogênesis Bagó, que ela se juntou a uma outra empresa, está fazendo um projeto muito interessante. O projeto é o seguinte, juntos pelo agro, para levar capacitação a pecuaristas do Brasil, Bolívia e Paraguai. Carlos Godoy, muito bom dia. Obrigado pela sua participação no nosso programa. Um abraço aí para vocês da Biogênesis Bagó. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Bom dia, Toninho. Muito obrigado aí pelo espaço, para poder contar um pouco para vocês aí dessas inovações inovações e dessas parcerias aí de bastante sucesso que a Biogênesis Bagó tem feito dentro do agro brasileiro. Bom, a Biogênesis é uma multinacional argentina, mas ela tem atuação em vários países, né? Me fala aí, rapidinho, sobre a Biogênesis. Legal. A Biogênesis Bagó é uma indústria de soluções tecnológicas para a saúde animal. Teve origem na Argentina e hoje está num processo muito forte de globalização, né? Estamos e somos hoje referência em vacina aftosa. Somos banco de antígeno para surtos de aftosa, né? De emergências sanitárias nos Estados Unidos, Canadá e em vários países da América Latina. No Brasil, contribuímos muito forte durante todo esse processo aí de erradicação da febre aftosa, né? Com a vacinação, disponibilizando a vacina em todo o mercado. E agora que nós estamos aí com o Penefa, com o Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, praticamente todas as áreas aí já quase como áreas livres de aftosa, sem vacinação, agora a Biogênesis inicia um outro processo, que é a conscientização, levar a tecnologia, mostrar que o pecuarista precisa continuar cuidando da sanidade animal, mesmo que não seja obrigatório a vacina em vários estados, né? Então, esse é um dos principais pontos que motiva os profissionais da Biogênesis hoje a estarem cada vez mais próximos e ao lado do produtor rural, seja o pequeno, o médio, o grande pecuarista. Bom, vocês na verdade estão fazendo um trabalho, vamos dizer assim, um trabalho de extensão, como feito um trabalho de extensão rural, no Brasil, no Paraguai e também na Bolívia. E esse trabalho, ele vem sendo feito em parceria com uma outra empresa. Que empresa que é essa? Exato, Tani. Nós fomos convidados esse ano pela Terra Desenvolvimento Rural, uma grande e renomada consultoria do agronegócio brasileiro, que tem como especialidade levar os conhecimentos da gestão pecuária, né? Para todos os stakeholders aí, para as pessoas que realmente fazem acontecer na pecuária. Desde o pecuarista, o produtor, passando pelo gerente da fazenda, pelo capataz. E junto com a terra, nós estamos participando de um movimento, que é o Juntos Pelo Agro, onde, tanto no Brasil, como na Bolívia e no Paraguai, nós conscientizamos, levamos capacitação através de um curso online, né? Onde é conversado, é falado sobre os modelos de gestão pecuária ideal, né? Hoje, um benchmark das principais fazendas que trabalham a gestão pecuária, como realmente ela tem que ser feita, né? A fazenda encarada como realmente uma empresa. E tudo isso faz com que nós consigamos, cada vez mais, ajudar o pecuarista, o produtor brasileiro a produzir cada vez mais e melhor, num cenário como esse, onde nós temos aí a rouba em alta, onde temos o agronegócio realmente sendo como uma mola propulsora do nosso PIB. Então, a gente precisa cada vez mais levar a conscientização da gestão pecuária para que realmente a nossa produtividade continue em alta. Bom, vocês da Biogenesis, como é que vocês estão enxergando, por exemplo, hoje, um dos principais, vamos dizer assim, problemas da pecuária, eu diria que é o problema da aftosa. O Brasil está apto, apto, vamos dizer assim, a parar com a vacinação da febre aftosa, porque esse trabalho vem sendo já conversado já há algum tempo. Você acha que, mesmo a gente tendo aí uma divisa muito grande com outros países, Bolívia, Paraguai, Argentina e tal, você acha que o Brasil pode ficar tranquilo em relação à aftosa? Então, Toninho, hoje o Brasil tem um programa muito bem elaborado, muito bem constituído, que é o PENEFA, o Programa de Erratificação, é um programa hoje que visa implementar todos os parâmetros necessários para que a gente possa fornecer a segurança necessária para essa mudança, tanto que, hoje, as áreas livres de vacinação da aftosa, sem vacinação, elas são áreas que são muito mais valorizadas, o produto, a carne brasileira, ela será muito mais valorizada lá fora. Mas, claro que existem todos os cuidados que têm que ser tratados para que, em uma situação como o do Brasil, onde nós temos fronteiras gigantescas com outros países, os processos sejam devidamente, de uma forma bastante irregular, respeitados. Então, a indústria, a Biogenes Vagô, no caso, como fornecedor de vacina, tem todo esse papel e essa responsabilidade de, além de fornecer o produto, agora que, por exemplo, essas áreas não terão mais a vacinação, continuar levando a conscientização, continuar levando ao pecuarista técnicas e modelos de implementação de calendários sanitários para se evitar as constrigiosas, para se evitar a raiva, que ainda comete muitos rebanhos, e diversas outras doenças e parasitas que afetam a produtividade. Então, nós vamos estar atuando muito nesse sentido para que a gente possa continuar levando a tecnologia e que isso não impacte na produtividade dos rebanhos. Ô, Carlos, esse projeto, Juntos Pelo Agro, que a Biogenes está fazendo junto com a Terra Desenvolvimento Rural, Brasil, Bolívia e Paraguai, aqui no Brasil vai ser o país todo, vocês vão andar no país todo levando essas informações? Exatamente, Toninho. Já foi feita uma primeira etapa agora em agosto, onde praticamente foram realizados encontros virtuais no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, São Paulo, Rondônia, Paraná, além das etapas da Bolívia e do Paraguai. E agora, a partir de setembro, nós iniciamos a segunda etapa, onde vão ser discutidos novos modelos de gestão pecuária, com novos assuntos, debatendo realmente com os pecuaristas, com os gerentes de fazendas, essas tecnologias que podem ser implementadas e essa gestão melhorada de cada uma das propriedades, para que em diferentes lugares, em diferentes áreas, onde nós temos diferentes desafios, nós possamos encontrar soluções para cada vez mais melhorar a pecuária. Bom, eu acho que um dos únicos caminhos para ter sucesso é conhecimento, é levar informação para que os nossos pecuaristas possam, de maneira geral, fazer um setor aí muito mais rentável, muito mais lucrativo. E condição para isso, nós temos. A nossa pecuária, apesar de estar bem evoluída, ainda precisa andar muito para poder termos aí uma produtividade por hectare muito maior. Carlos, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa, coloco o nosso programa com as portas abertas aí para a biogênesis, quando precisar, nós estamos à disposição. Muito obrigado pela sua companhia e pela conversa que tivemos. Um grande abraço. Abraço, eu que agradeço, Toninho. Tudo de bom. Obrigado, Carlos. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre a colheita de milho que avança nas lavouras do Brasil, e vamos falar também sobre o primeiro encontro nacional da pecuária de decisão, que traz aí imersão na pecuária inteligente e de resultados. É um minuto só, nós voltamos já. TV Serra Dourada e noventa e nove vírgula cinco FM apresentam Trindade Live com Kleber e Cauã, BH e Michel, e Max e Luan. Comemorando 101 anos da Cidade Santa em uma live especial com sorteios de vários prêmios. Terça, dia trinta e um de agosto, no aniversário de Trindade, a partir das oito da noite. Trindade Live. Assista a transmissão ao vivo pelos canais da TV Serra Dourada e da noventa e nove vírgula cinco FM no YouTube. Apoio Prefeitura de Trindade. Hoje vamos falar sobre a segurança e a transparência das eleições. A urna eletrônica não é conectada à internet. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. O voto é auditável. Faça sua apuração pelo boletim de urna. Várias instituições participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais. E que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. A promoção sequência de ouro 99,5 FM vai presentear um ouvinte com 4 mil reais em compras de supermercado. São muitos carrinhos lotados de produtos comemorando 25 anos de grandes promoções da sua rádio. Participe e concorra ao surteio de 4 mil reais em compras de supermercado na promoção sequência de ouro 99,5 FM. 25 anos ao seu lado. A gente ouve porque gosta. Oferecimento. A maior cobertura 4G do Brasil. Rede Team. Pode contar. Levar o prêmio máximo é o que todo mundo quer quando entra nesse jogo. Mas para chegar lá, o caminho não é fácil. São 16 perguntas dos mais variados temas. E se surgir alguma dúvida, sempre tem uma ajuda. As placas, cartas ou universitários. E se nem isso resolver, a gente dá três chances de partir para a próxima pergunta. Um jogo que mexe com quem está no palco e também com quem está em casa. Nesta sexta, 11h15 da noite, tem um novo Show do Milhão Big Pay. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre adubação para pastagens. Atenção, pecuarista. Acesse o QR Code que aparece na tela e fique atento a esta mensagem da Mosaic Fertilizantes. O seu gado vale o que pesa, certo? E para que ele ganhe cada vez mais peso e valor, maximizando o desempenho e a sua rentabilidade, a solução é M-Pasto. A linha de fertilizantes desenvolvida especialmente para a nutrição da pastagem. Com M-Pasto, o seu gado come e aproveita melhor os nutrientes, fica mais saudável e pesado e atinge os resultados, como aumento de 50% em carne e carcaça por hectare. E ganha o adicional de GMD de 200 gramas por cabeça ao dia. Rebanho mais pesado e rentabilidade mais alta é com M-Pasto. Saiba mais em nutrimosaic.com.br barra M-Pasto. Rebanho mais pesado e rentabilidade mais alta é com M-Pasto. Saiba mais em www.nutrimosaic.com.br barra M-Pasto. E peça ao seu distribuidor. E agora vamos falar sobre a colheita do milho. A colheita do milho, segundo a Safra, avança no Brasil e já supera 80% de toda a área plantada no país. Segundo dados da Conab, a oferta e a demanda pelo grão equilibradas deixam os agentes mais confortáveis e mais comedidos nas negociações, levando a saca em Campinas, lá no estado de São Paulo, para o patamar de R$ 98. Já na Bolsa, na B3, os contratos futuros encerraram agora a última terça-feira, dia 24, com uma leve baixa. O contrato para setembro fechou o dia em R$ 95,27 por saca, uma desvalorização de 0,4%. Já na Bolsa de Chicago, a piora da qualidade da lavoura nos Estados Unidos, associada a uma demanda externa pelo cereal americano, fazem com que os contratos se valorizem na Bolsa de Chicago. O contrato para setembro deste ano registrou uma valorização diária de 1,2% e encerrou o pregão em 5,4 dólares por buchel. Isso dá algo em torno de 12,85 dólares por saca. E agora eu vou conversar com Paulo Dancieri. O Paulo, ele é o CEO da Bovexo, e nós vamos falar sobre o primeiro encontro nacional da pecuária de decisão, que traz imersão na pecuária inteligente e também de resultados. Paulo Dancieri, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Oi Antônio, muito bom dia. Eu que agradeço o convite, muito feliz de estar com você aqui no teu programa. E vamos que vamos, está tudo bem. Então está ótimo. Paulo, o que é a Bovexo? Antônio, a Bovexo é uma plataforma de tomada de decisão, onde a gente usa inteligência artificial para processar as principais variáveis da pecuária de porte, tanto dentro da porteira quanto fora, quando eu falo fora e mercado, e entregar para o pecuarista aquilo que a gente chama de o que vale a pena. O pecuarista resolve, através da nossa inteligência, o que vale a pena na hora de engordar, o que vale a pena em termos de suplementação, de forragem, qual o melhor momento para você vender esse animal, quais animais o seu rebanho você deve vender, qual o melhor momento para você comprar, quanto você pode pagar em cada animal. Então, basicamente, a gente utiliza conhecimento zootécnico e agronômico produtizado no sistema, a gente utiliza dispositivos de campo para processar e tomar a melhor decisão, junto com o pecuarista, visando a maior rentabilidade possível, com o menor impacto ambiental possível. Bom, e diante disso tudo, a Bovexo resolveu fazer um evento. Que evento é esse que vocês vão fazer agora no mês de setembro? Antônio, no dia 3, nós vamos promover o primeiro encontro nacional da pecuária de decisão. Então, basicamente, a gente vai receber grandes nomes, autoridades da pecuária do agronegócio brasileiro, das instituições do agronegócio, grandes pecuaristas que já estão fazendo uma pecuária 10 vezes mais rentáveis, os grandes nomes da academia na área de pastagem, na área de gestão, na área de mercado, da Arroba, justamente para discutir qual que é o modelo mental e quais são os desafios que o pecuarista brasileiro tem pela frente. E, mais do que isso, o que já está, de fato, sendo feito para que pecuaristas já tenham decisões e resultados 10 vezes maiores do que o seu vizinho lá da fazenda? É, você falou num ponto muito interessante, que nós já estamos batendo nisso há muito tempo. A pecuária, ela está mudando rapidamente os seus modos operantes. Ou seja, se você não for um pecuarista eficiente, ou você arrenda para a cana, ou vende a propriedade, ou arrenda para a soja. Mas o que eu quero dizer é que a pecuária, ela é altamente lucrativa quando ela é elevada dentro dos parâmetros, principalmente de gestão, que talvez seja o grande calo, a grande deficiência da pecuária de corte hoje, seja gestão. Tecnologia, coisa técnica, nós temos. Falta orientação dentro da propriedade. Como eu disse, ela pode ser muito mais lucrativa do que a soja. Você concorda? É, você não tem dúvidas com relação a isso. A pecuária bem gerida, a pecuária bem pensada, bem organizada, bem adaptada à realidade geográfica e logística dela, é uma atividade que é uma das mais rentáveis que você tem dentro de qualquer das atividades econômicas. O grande problema que o pecuarista enfrenta, o produtor enfrenta, é que na hora dele tomar a decisão, tem um emaranhado de alternativas dentro da cabeça dele possíveis, que tornam essas combinatórias absolutamente complexas. São combinatórias muito grandes e o nosso cérebro, por uma questão fisiológica, não é um estatístico nato. Nós somos muito bons para tomar algumas decisões rápidas, mas quando a gente tem que processar um monte de variável ao mesmo tempo, quando eu falo variável, eu estou falando raça de animal, condição corpórea, se é macho, se é fêmea, se é castrado, se não é castrado. Eu estou falando de clima, eu estou falando de solo, se é adubado, se não é adubado. Eu estou falando das N alternativas de dieta que eu tenho na frente, isso tudo tem na porteira. E aí depois eu falo ainda de preço de mercado que oscila tanto na compra do insumo quanto na venda do valor da roupa. Então é muita variável ao mesmo tempo e na hora que você decidir o que vale a pena, você acaba ficando perdido e acaba tomando aquilo que a gente chama de uma decisão enviesada, que é uma decisão que de um lado ela é parcialmente correta, mas de outro ela é parcialmente falha e esta falha é justamente aonde você tem a grande perda de rentabilidade. Cada uma dessas variáveis, as variáveis mais representativas na ordem de valor para adição de lucro na margem do negócio, tem um peso proporcional. Então, por exemplo, o ganho de peso tem um fator de relevância de 13%, aproximadamente. Significa o quê? Que a cada ponto percentual de ganho de peso diário que eu incluo naquele animal, eu tenho 13% de margem adicional diretamente. Você vê que a relação não é linear. E como o ganho de peso, eu tenho outras variáveis, que cada uma tem o seu peso e o seu fator relevante. Ora, a nossa cabeça não consegue processar diante de tanta variável o que é melhor. E aí que vem a inteligência artificial, a mágica da inteligência artificial, para auxiliar o pecuarista a tomar a melhor decisão, a decisão mais acertada, economicamente falando. Sem paixão, usando razão, usando matemática. Bom, essa ferramenta, a Bovexo, oferece essa condição ao pecuarista. Quer dizer, ela dá uma radiografia ou uma tomografia da propriedade dele. Exatamente. A gente recebe as informações reais da propriedade. Então, aonde ela está localizada, qual é o clima dela, qual é o solo, quais são as alternativas de forrageiras que ele tem à disposição, as alternativas de alimento que ele tem à disposição naquela região. De outro lado, como é que está o mercado dele naquela região de compra, de venda. E aí a gente processa tudo isso. E o sistema, de uma forma muito intuitiva, rápida, muito fácil, em termos de dashboard, em termos de apresentação para o usuário, ele simplesmente mostra, olha, se você for por esse caminho, você vai ganhar tanto. Se você for por esse, você vai ganhar tanto. Se você for por esse, você vai ganhar tanto. Esse animal aqui, ou esse grupo de animal, estão com baixo desempenho. Tome esta providência. O sistema é interativo com o usuário. O sistema vai respondendo e dizendo para ele, na medida que os processos vão andando, quais as providências ele deve ter que tomar em tempo real, ou seja, a tempo de tomar uma decisão, aproveitando a janela econômica do negócio dele. Então o sistema vai interagindo através de alertas e recomendações para o pecuarista. E ao mesmo tempo, quando ele vai tomar uma decisão de venda do animal, por exemplo, ele não sai vendendo mais animais de forma aleatória, o mais pesado necessariamente. O sistema diz para ele qual o animal mais rentável e qual o grupo de animais mais rentáveis. Do mesmo jeito, na hora que ele for comprar. Ele não sai comprando mais aleatoriamente animal. Ele não sai comprando um animal mais leve necessariamente, mais barato necessariamente. O sistema dá uma tela para ele com todas as alternativas e quanto ele pode pagar por cada faixa de peso do animal em cada período do tempo. Então o sistema ajuda ele, dá uma segurança para ele tomar a decisão do que a gente fala, o que vale a pena na hora de tomar a decisão. Não, eu entendi. Bom, isso tudo que você acabou de ouvir, você vai poder assistir basicamente no dia 3 de setembro através do www.bovexo.com.enpd2021. É um evento que vai acontecer para você ter uma ideia real do que é gestar uma propriedade, de como tocar uma propriedade. Queira ou não, as coisas mudaram e vêm mudando. Por incrível que pareça, a inteligência artificial é um grande aliado não só do pecuarista, mas basicamente de todos nós. E esse é um caminho sem volta. Paulo Dancieri, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Sucesso aí no seu evento. Pode ter certeza que eu vou estar assistindo esse evento no dia 3 de setembro. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, ok? Antônio, eu que agradeço. Um grande abraço para você, todos os seus espectadores aqui. E a gente espera você lá, fisicamente ou online, até porque nós vamos ter grandes sorteios e grandes prêmios no dia. Quem tiver online lá vai concorrer a grandes prêmios, então vocês não podem perder. Então tá bom. Um grande abraço, meu irmão. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Dentre todas as dívidas, a mais sagrada é a do reconhecimento. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto. Tchau, tchau.